Agora eu vou ensinar vocês a tirar a medida do gato. Tô aqui com o Leon. Vem, Leon. Vem, vamos tirar a medida. Vem, vamos tirar a medida com a mãe. Ó lá, ó. É a mesma coisa. Vocês vão tirar do pescoço, tá? Ó, medida do pescoço, medida da barriga, mesma parte mais gorda aqui, medida da barriga, tá? E do comprimento. E do comprimento, ok? É a mesma coisa. Não tem segredo. É a mesma coisa. Tira a medida deles assim. Sapato também é a mesma coisa. Aqui da patinha, né? Faz um X aqui. E altura até aqui. Dá aqui pra mãe um pouquinho. Ó, altura assim. Mesma coisa. Ok? Ó, aqui o Leon é 5 de altura. E da patinha aqui nessa parte preta aqui, ó. Na parte das bolinhas, das pantufinhas que a gente fala, tá? Ali do começo da pantufinha até no início do dedo. Mesma coisa faz o X do começo do primeiro dedo até o final no outro dedo. O Leon tem 4 por 4. Né? Né, Leon? Então, é isso que vocês têm que fazer. Pra fazer a calça pra eles, a mesma coisa. Daqui, ó. Do começo aqui da coxa. Isso, deita. Aí, vocês vão medir. Coloca reto aqui. Mede o primeiro bumbum aqui, né? Fica de pé só um pouquinho, meu amor. Aqui, ó. Mede o bumbumzinho deles aqui. Mediu o bumbum deles aqui. Mede o bumbumzinho deles aqui. Mediu. Pega daqui até aqui. Fica de pé, meu amor. Deixa de ser preguiçoso. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho de pé. Deixa de ser malandro. Olha. Daqui. Leon, ajuda a mãe. Ajuda a mãe aqui, bebê. Ajuda a mãe, bebê. Ajuda a mãe. Só um pouquinho. Olha aqui, ó. Daqui até aqui, ó. O Leon é mais alto do que a Sofia. Ele tem 23. Tá bom, gente? Então, é isso que vocês têm que fazer. Pra chapéuzinho também. Daqui do começo da orelha até aqui. Tá? Até na outra orelha. Aí, amarração, que é aqui no pescoço deles. Que é aqui no pescoço, tá? E aqui, uma orelha. Do comecinho dessa orelha aqui. Do comecinho da orelha até aqui, ó. Vocês vão ver a distância aqui. Ó. Geralmente é seis. Pra daí vocês colocarem o filete ali. É isso que vocês têm que fazer. Tá, gente? Então, foi isso. Esse foi o vídeo de como tirar a medida do nosso gato. Tá bom? Esquecemos do rabinho, né? O rabinho é a mesma coisa. Vocês vão medir aqui, ó. A altura aqui. Vocês vão medir aqui, ó. Rabo aqui, ó. Vocês vão só fazer isso. Tá bom? Então, é isso. Tá, pessoal? Beijos. Mua! Tchau.